Olha, um atacante de Alagoas, 27 anos, ele pede passagem para a decisão do Campeonato Piauiense. Ele pertence ao Fluminense, ao Vaqueiro Belchior. Quem é ele? Tarcísio! O alagoano Tarcísio, de 27 anos, com passagens por Murici de Alagoas, Campirense, Náutico, América de Pernambuco e futebol português por duas temporadas, veste a camisa de um clube piauiense pela primeira vez. Ele tem sido peça importante no esquema do técnico Marcelo Vilar. O momento para ele é de lembrar o início do trabalho do Vaqueiro Belchior, quando na pré-temporada o grupo já desenhava chegar na final do campeonato. Chegou o momento que a gente tanto esperava, né, desde a apresentação aqui. Na pré-temporada a gente almejava chegar na final. E graças a Deus estamos. E agora também ver o que o professor vai passar para a gente, para a gente chegar nesses dois jogos com tudo e conseguir esse título. A gente quer fazer história, tanto aqui no Piauí, como na equipe do Fluminense também. Deixar nosso nome gravado no clube. E tenho certeza que eu, ele e todos os nossos companheiros estão com esse intuito de conseguir esse título e colocar o Fluminense na história do Piauí. O atacante do Fluminense reconhece a força da torcida parnaibana no estádio Pedro Alelafi, apoiando os atletas do Tubarão. Mas diz que o Vaqueiro está preparado também contra essa diversidade. A gente viu lá no nosso primeiro jogo, né, que foi a estreia, como a torcida deles são, né, apoia e incentiva, estão presentes. Tenho certeza que nesse jogo também não vai ser diferente. Eles vão lotar e vão empurrar a equipe deles. Mas a gente tem que ter tranquilidade, fazer o nosso trabalho, como a gente vem fazendo, e sair de lá com um grande resultado.